Rede Globo no Réveillon 2013 Show da Virada Oferecimento Congate Luminous White Em 2013 Prepare-se para brilhar Para que viver 100 anos? Viva ainda mais Não peça um dia de folga Tire as férias dos seus sonhos Sente falta de ler mais? Queira mais? Escreva um livro Conte sua história Não se contente em andar na esteira Viva a sensação de completar sua primeira maratona Não se contente em passar na prova Busque a sua melhor nota Tenha menos namoros virtuais Viva o amor na vida real Para que só mandar um torpedo? Se você pode mandar Flores Café da manhã Um sapato Uma cara a metade Um anel Um pirulito Um lixo de pelúcia Um CD de forró Uma boia Um pá de meriço Ou um vale-passeio de balão Em 2013 Que se vá mais longe E chegue mais perto dos seus sonhos Correios Soluções que aproximam Nesta segunda No Som Brasil É dia de matar as saudades Do balanço de Tim Maia Um dos maiores pesos pesados Da música brasileira E você vai curtir os sucessos que entraram para a história da nossa música Eu quero Nesta segunda Depois do Show da Virada Reapresentação de Som Brasil Tim Maia Pirifaque Alice Alice está de volta Mais enrolada do que nunca Eu sou dona de uma rede de sex shop Uai Tavam querendo marcar uma reunião Eu vim em Nova York Mas eu disse que você estava fora Tava Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo do no musical da Broadway? Pai É minha mãe ali naquele carro Oh Jesus Alá Cabala Oh my De Pernas pro Ar 2 Em exibição nos cinemas Agora você vai descobrir Um novo mundo É só entrar em Montodocitio.com.br Você pode criar seu avatar Do jeito que quiser Tem jogos super divertidos Sem falar Na biblioteca do Visconde Montodocitio Era o que faltava neste mundo Nós pudéssemos Definir hoje O combate à dengue Numa só palavra Seria consciência Ela causa Muitos transtornos Para a saúde pública Se a pessoa não está cuidando É porque não se importa realmente O motivo maior É a falta de colaboração Da população Elas não conseguiram ainda Compreender a gravidade da doença Eu quero uma cidade melhor Uma cidade limpa Sem dengue O combate à dengue Não pode parar Faça a sua parte Assista ao último comercial do ano Esse é o segundo mais esperado do ano Porque é ele que separa o passado do futuro A esperança é que depois dele O mundo vai mudar Mas pensando bem Não é esse segundinho que muda o mundo É o segundo que vivemos agora Nesse instante Se você quer mudar em 2013 Comece agora Mude E conte com o Itaú Para mudar com você Mude Mude